Beleza galera, então vamos lá, tá vendo aqui ó, entrar direto no jogo, pra não dizer que eu tô mentindo, ó, direto, né? Então não tô escondendo nada da mandinga, segundo dia, tá, então 9, 9 e pouquinho ainda funciona, essa mandinga é permissiva, aí ó, 9 e 53, né, precisamente, beleza, direto, e ó, direto rodar, bora, 131, continua aí, vai, 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 tem que ser rápido, 456, isso é par da mandinga também, não tem muito que ficar enrolando, Direto, pro sistema não entender o que tá acontecendo ainda, ó, aí ó, 3 pau, tá sempre na metadinha, né, vamos lá, agora, 6,5, ó, aí ó, acho que eu nunca tirei 6,5, isso é bom, a mandinga tá indo, ó, quase 14, isso aí, vamos lá, agora, agora que são elas, ó, 28, não tá ruim, 5ão aí, E agora, pra finalizar, 63, quase 64, tá aí, tá aí o poder da mandinga, de 59 pra 78,5, 19,5, tá lá, trilha sonora, editora, Brasil! E aí E aí E aí E aí E aí E aí 19 e meio Tá bom, quase vintão Na goleta, tá bom pra você? Mandinga aprovada ou não? Vamos ver Aí o Mi vai fazer hoje de noite Nós também vamos ver o dela aí pra ver se Se funciona só durante o dia Só de manhã, isso é importante Segundo dia do draw, hein Então tá aí, 19 E é isso, deixa aí nos comentários Quanto que vocês pegaram Se vocês usaram alguma mandinga Se funcionou, se não funcionou Eu acho que 19 pau, 19,5 Eu não tirava nem antes de nerfar a roleta O pessoal vai ficar louco Deixa aí nos comentários quanto é que vocês tiraram E quem for na Elisabeth aí Boa sorte, você já pegou ela Também diz aí o que você tá achando Eu vou ficando por aqui, um abraço E até a próxima Mandinga Brasil